Pra quem não tá ligado, eu tenho o Neymar adicionado na Mestim E eu sempre tô de olho no inventário dele pra ver o que o menino Ney tá comprando Há anos que ele coleciona alguma das skins mais raras e caras do CS2 Em 2017 eu já tinha feito um vídeo sobre o inventário dele e na época ele já tinha um inventário impressionante Porém o motivo de eu estar gravando esse vídeo é que ele acabou de comprar novas skins Incluindo 3 novas facas e algumas outras skins que juntas montam um inventário dourado sensacional e único no Brasil Eu nunca vi algo parecido Quanto que vale cada skin do Neymar? Quanto que custa o inventário dele completo? Todas essas informações eu trago nesse vídeo, então já comentem aí Quanto que vocês acham que vai estar valendo o inventário do Ney? É mais de 300 reais Aproveitem que já vão descer aí pra comentar e se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo Isso me ajuda muito e o meu sonho, pra quem não sabe, é me tornar o maior canal do CS do mundo Falta pouco, mas eu sei que vamos conseguir Imagine certo dia sua skin apitar e ser uma notificação de troca do cachorro 1337 te enviando uma faquinha Ou então uma cabra do Jane Saiba que isso pode acontecer e as chances são grandes Afinal, nos últimos meses isso aconteceu com centenas de pessoas que me apoiaram Realizando qualquer depósito no keydrop.com com cupom DOG Além de ganhar 10% de bônus e 50 centos de graça a cada ser o seu primeiro depósito Preenchendo o formulário que tá na descrição você concorre a 15 facas aquecimento de aço Mais uma cabra do Jane com adesivo raro do Fallen 16 skins para 16 pessoas diferentes Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo Lá abrindo caixas muito baratas você pode inclusive dropar facas Então não perca tempo, o link do site e do formulário estão na descrição e claro, jogue com responsabilidade Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu acho com 337 Rian aqui Essa é a Steam do Neymar O cara tem 10 mil horas de CS Todo mundo sabe que ele gosta do jogo Não é dúvida pra ninguém Mais de uma vez que ele já postou no Instagram jogando CS E ó, ele não joga mal Pelo contrário, ele joga bem Cachorro, como que você pode provar que essa é a Steam do Neymar? Rapaziada, pra começar aqui no passado eu já joguei com ele, já entrei no Discord com ele Por conta ali de alguns amigos que temos em comum E vocês podem até falar, pô, por que você não gravou e postou no canal? Na minha cabeça não faria sentido, na minha cabeça não seria legal Eu estaria sendo meio que invasivo demais Tô jogando com o cara, no Discord do cara, no momento de lazer dele No momento que, pô, não é pra ninguém ali, tá enchendo o saco O cara não pode ir no shopping, o cara não pode ir na padaria O cara não pode dar uma volta aí pela rua, porque Enfim, vocês estão ligados? Eu gravar e postar um momento que era pra ele estar à vontade Mano, sei lá, zoado Mas além disso, dá pra provar sim que essa é a Steam dele Porque ó, tem o Gaules adicionado, tem o Cacerato Os 37 amigos em comum aqui na Steam Tem o LMC Davi, tem o Lucas 1, tem o FNX Tem o Fallen, bota essa do Fallen, mano Nossa senhora Então sim, é a Steam do Ney Vamos começar analisando aqui o inventário dele 20 páginas de skins, vamos lá pra primeira Né, que é a última, mas é a primeira na verdade Aqui nada de bom Apenas grafites que custam centavos Na segunda página já aparecem ali as primeiras skins Mas nada de muito relevante, nada de muito caro Terceira página menos ainda, só tem grafite A quarta página, que não é tão caro Mas eu acho legal mostrar aqui pra vocês É esse broche uivo Porque, se eu não tô enganado, é o broche mais caro do CS Custa 44 dólares, eu acho que dá mais de 200 reais E na quinta página As primeiras skins que surpreendem, mano Quem entende, já reparou aqui Essas duas facas são muito caras Temos ali uma M9 Rubi e uma Carambit Emerald A M9 Rubi ainda é StatTrek Ser StatTrek tem um lado bom e um lado ruim O lado bom é que é um pouco mais caro Um pouco mais caro O lado ruim é que é menos líquida No mercado, quem procura por essas facas Dificilmente quer StatTrek Então quem compra, já pensando em talvez vender um dia Isso não é bom Então é o caso do Neymar Eu acho que ele não precisa, em nenhum momento irá precisar De 8.800 dólares Para, né, ter que vender essa faquinha É o preço dela 8.800 dólares em reais, mano A 43 mil 43 mil reais numa faca de CS E pra quem se impressionou Saiba que a Carambit é mais cara ainda A Carambit custa 9.200 dólares A 45 mil reais Eu sei que ele já tem essas skins, ó A uma cota Se não estou enganado No primeiro vídeo que eu fiz sobre o inventário dele Isso há seis anos Ele já estava com essas duas facas Porém, de lá pra cá Além do dólar ter subido de valor Ou seja, dá pra dizer que Talvez sem querer Acabou sendo investimento do Neymar As skins também ficaram muito mais caras Ou seja, a skin ficou mais cara A skin é dolarizada E o dólar também ficou mais caro Ou seja, um golaço do Ney aí Fora das quatro linhas Eu tentei Não ser moleque com você Eu tentei E o Cestos Ela tá muito mais legal Olha como brilha Pra usar, junto dessa faquinha Ele tem uma luva verde De 624 dólares E também uma K47 Fire Serpent Minimoware Que hoje gira aí na casa Dos 980 dólares Quase mil Quase mil Próxima página Nada de interessante Ah, aí ó Eu mostrei pra vocês Que a Karambit verde é bem carinha Mas a azul também não fica pra trás Karambit Safira Factory New Start Track 7400 dólares Eu sou apaixonado Por facas desse tipo Gosto, gosto muito Na Tóquia eu tenho Uma certa coleçãozinha E ele usa essa faquinha Junto dessa luvinha roxa Luvinha roxa Que, pô Por ser Factory New Mano, no CS Toda luva Factory New é cara Porque toda luva Factory New É muito rara Essa em específico Vale 1600 dólares É muito mais Que um salário mínimo Block Fade Não pode faltar Tradicionalíssima Gosto muito 1300 dólares Próxima página Nada de bom Continuamos sem nenhuma novidade Aqui, meus amigos Aqui Na página de número 10 Uma Alp Gangner Alp que Nossa, só não é mais bonita Que a Dragon Lore Eu sou apaixonado Não tenho Já tive Essa skinzinha aqui, rapaziada Vale 10.400 dólares Essa é sensacional Ela é cheia de detalhes Ela tem um efeito holográfico Dentro do jogo Mano, acho que Para skins de Alp É único Ele colou ali um adesivo Do Henry 1 Na parte de trás Um adesivo que Não é barato também 686 dólares o adesivo Ai, meu Deus Mas eu gosto muito da Gangner, rapaziada É a única skin de Alp Do jogo que bate de frente Com a Dragon Lore Dragon Lore Que o Neymar também tem Ele tem uma Minimal Wear Skin avaliada em 7.800 dólares Vocês podem falar Pô, dog Você não disse que A Gangner bate de frente Com a Dragon Lore? Porque essa Dragon Lore Tá muito mais barata Porque como eu já disse A Dragon Lore dele É Minimal Wear E a Gangner Factory New Minimal Wear É uma condição Abaixo da Factory New Se ele tivesse uma Dragon Lore Factory New, por exemplo Ela custaria 10.300 dólares Cara, a Gangner passou a Dragon Lore? Mano, a Gangner passou a Dragon Lore, velho Caraca, mano Dessa nem eu sabia Alguns outros itens aqui Do inventário do Neymar Também são caros Também tem valores relevantes Se a Desert Eagle Verde, por exemplo Custa 266 dólares Porém, nesse vídeo Eu só quero mostrar Aquilo que é realmente surpreendente Então no final O valor que eu somar Incluirá apenas Aquelas skins mais caras Aquelas skins High Tears Ou seja, será um valor mínimo Do que o inventário dele realmente vale Mas vocês podem adicionar aí No final Pelo menos uns 5.000 dólares No mínimo No mínimo Continuando pra ver o que ele tem de bom Cara, essa AK aqui Ela tem um preço considerável Na página de número 7 Possivelmente a skin mais cara Do inventário do Neymar M44H Factory New Start Track Essa skin vale 13.000 dólares É, mano É muita grana, mano Dá mais de 50.000 reais Eu tenho uma dessa também Isso aqui é que eu tenho Eu acho ela muito especial Porque por muito tempo Foi do Yuri O Yuri da Fúria A que tá comigo hoje O Yuri jogou vários Majors com ela Então eu acho ela mó especial Gosto demais Porém O pessoal hoje Tá usando mais M4A1S Meus amigos, por exemplo Acho que ninguém tá usando M4A4 Só eu, se pá A base de número 7 Nada de bom A de número 6 também A de número 5 É Uma bosta Mesma coisa Vamos fazer negócio Vamos fazer negócio, Ney Vamos fazer negócio Faço desconto pra você Embora essa Wild Lotus Não fique para trás, velho Que skin louca, mano Na segunda página O Ney tem uma K47 dourada Uma K de ouro É uma First Tested Ele colou na skin ali Alguns adesivos da Fúria Essa skin vale 2.000 dólares E agora Na primeira página, né Que é a página dos itens mais recentes Que ele adquiriu As novas skins do Neymar E, cara São várias novas Começando por alguns itens dourados Que ele comprou Pensando ali E montar um inventário De ouro Ele já tinha a K47 Arabesca dourada Agora ele adquiriu Essa glockzinha bronze Que, embora O nome seja bronze Ela tem um efeito dourado Embora Em alguns momentos Fique meio esverdeada, né Cara, eu não gosto muito não Mas é uma skin cara, tá Na extinta 500 conto E ele tem A Tec9 Bronze Que é a mesma skin Só pra outra arma Carinha também Vale cerca de 350 reais E ele comprou uma souvenir No caso, uma Mac 10 E agora sim Uma skin de ouro Literalmente Até porque o nome da skin É barra de ouro E essa brilha no CS2, viu Brilha e brilha demais Ela não é tão cara Custa 52 dólares Mas eu prefiro muito mais ela Do que a glock Tec9, por exemplo Embora Pra montar um inventário dourado Ele não tinha outras opções Além daquela glock Daquela Tec9 Pra combinar com o inventário dourado Ele comprou uma faca Que é amarela Falou um dente de tigre Essa faca custa 600 dólares Ela não é dourada, dourada? Não Mas combina com o inventário Porque ela é bem amarela E a iluminação do CS2, mano Hoje em dia, pô Ela tem algumas poções Em alguns momentos A iluminação Esconde um pouco ali As listras do tigre E deixa a faca dourada Deixa ela brilhando e muito Gosto, gosto de talon É uma faca muito gostosinha E a dente de tigre em si Também é muito bacana Ele também pegou Essa King Snake Minimal Air Eslovaí vale 1.300 dólares Prefiro as outras Que ele já tem Mas não deixa de ser Uma faca muito legal Vocês lembram que eu disse Que hoje as pessoas Estão utilizando mais M4A1S Do que M4A4? Então Ele tem duas M4A1S Que são as minhas duas prediletas A arma esportiva, né Hot Hot E a Blue Phosphor Essa, mano Que, pô No CS2, cara Ela melhorou e muito Ela já era legal no CSGO Mas no CS2 O upgrade que ela teve Nossa Eu não vi Aconteceu mesmo Nenhuma outra skin A Blue Phosphor No caso azul Custa 580 dólares A Hot Hot 670 São duas skins caras Mas que, pô Juntas não chegam nem perto Da M4A4 Hall E pra finalizar As duas novas facas Do Neymar Duas skins de faca Que também tiveram Um upgrade enorme no CS2 Ficaram totalmente diferentes Do que eram no CSGO Muito mais bonitas Acho inclusive Acho não Tenho certeza que foi por isso Que ele comprou No caso Uma Butterfly E uma M9 Gama Doppler A M9 Ele comprou o Phase 1 E Factory New A Butterfly Se eu não tô enganado É Phase 3 É Phase 3 Minimal Air A M9 custa 1.300 dólares A Butterfly 1.900 As duas são fantásticas Duas skins sensacionais Essa Butterfly, mano Com esse pattern Olha isso Parece uma skin de água Uma skin de mar Se ele combo essa Butterfly Com as faixas overprint Mano Fica sensacional Fica famoso kit aqua E a M9 A mesma coisa, mano Não fica para trás Olha isso Gente Isso daqui No CS GO Era completamente diferente Não era tão legal Como tá aqui Somando aqui As principais skins Do seu inventário Totalizamos 80 mil dólares Eu acho que chega A 100 mil dólares Ali adicionando As skins que eu ignorei Ou seja Quase 500 mil reais 490 mil Em skins CS Isso é louco E o vídeo é esse, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Repito Deixem um like Me sigam lá no Instagram ArrobaCachorro1337 Se inscrevam no canal Para nos tornarmos O maior canal do CS Do mundo Tamo junto, valeu Eu e eu Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal ArrobaCachorro1337 Falou ArrobaCachorro1337 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 E aí